Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre raiz cúbica e fatoração. Qual é o quociente de raiz cúbica de 4 menos 1 dividido por raiz cúbica de 2 menos 1? Essa questão foi escolhida do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 2. Vamos partir agora para uma resolução. Nosso ponto inicial será relembrar um produto notável. Lembre-se que a³ menos b³ pode ser escrito como a menos b, que multiplica o quadrado de a mais ab mais o quadrado de b. Esse produto notável é conhecido como diferença de cubos. Agora, fazendo a igual a raiz cúbica de 2 e b igual a 1, nessa fórmula, encontramos o quê? Onde tem a³, temos o cubo de raiz cúbica de 2. Onde tem o cubo de b, a gente vai ter o cubo de 1. A gente está substituindo o b por 1. Onde tem a menos b, fica raiz cúbica de 2 menos 1. Onde tem o quadrado de a, então é o quadrado da raiz cúbica de 2. O quadrado da raiz cúbica de 2 é a raiz cúbica de 4. Onde tem a vezes b, é a raiz cúbica de 2, vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então fica só a raiz cúbica de 2. Onde tem b², como o b a gente está substituindo por 1, fica 1², que é o mesmo. Perceba que o cubo da raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que o próprio 2. Há ali como um cancelamento. E o cubo de 1 é o mesmo. Então, nessa primeira parte, temos 2 menos 1, que é igual a 1. Isso significa que, ao multiplicar raiz cúbica de 2 menos 1 por essa expressão aqui, raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1, essa multiplicação dá como resultado 1. E daí, lembre-se que podemos multiplicar o denominador e o numerador de uma fração por um mesmo número não nulo. Isso não altera o valor da fração. Assim, multiplicamos o denominador e o numerador dessa fração que temos por raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1. Assim, o novo denominador será igual a 1. E nem precisaremos escrevê-lo. Basta, agora, calcular o valor de raiz cúbica de 4 menos 1 multiplicado por essa expressão. Raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1. Para tanto, basta utilizar a distributividade para encontrar o seguinte. Raiz cúbica de 4 multiplicado por raiz cúbica de 4, raiz cúbica de 16. Raiz cúbica de 4 multiplicado por raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 4 multiplicado por 1, o próprio raiz cúbica de 4. Agora, distribuindo o menos 1. Menos 1 multiplicado por raiz cúbica de 4, menos raiz cúbica de 4. Menos 1 multiplicado por raiz cúbica de 2, fica menos raiz cúbica de 2. Menos 1 multiplicado por 1, fica menos 1. Veja que raiz cúbica de 16 é o mesmo que raiz cúbica de 8 multiplicado por raiz cúbica de 2. A gente pode separar assim. Eu fiz isso para que ficasse mais fácil. Você vê que a raiz cúbica de 8 aqui, a gente vai substituir por 2 numa próxima etapa. Aqui, raiz cúbica de 8, já coloquei 2. Esse raiz cúbica de 4 cancela com esse menos raiz cúbica de 4, então nem preciso escrever. Sobra ainda menos raiz cúbica de 2, menos 1. Agora, como a raiz cúbica de 8 é 2, então ficamos com 2 vezes a raiz cúbica de 2, menos a raiz cúbica de 2. Eu alterei a ordem das parcelas, isso não altera o resultado. E ainda tem ali mais 2 menos 1, que dá mais 1. Finalmente, como a gente tem ali 2 vezes a raiz cúbica de 2, menos a raiz cúbica de 2, isso vai dar só raiz cúbica de 2. Ainda mais 1. E podemos escrever que o quociente da raiz cúbica de 4 menos 1, dividido pela raiz cúbica de 2 menos 1, é igual à raiz cúbica de 2 mais 1. Depois de chegar a esse resultado, vi que outra maneira de observá-lo é notando que multiplicando raiz cúbica de 2 menos 1 por raiz cúbica de 2 mais 1, temos um produto notável da multiplicação da soma pela diferença de dois números. E o resultado é mesmo raiz cúbica de 4 menos 1, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mesmo assim, achei esse exercício legal, pois nele tivemos a oportunidade de usar o produto notável, que corresponde à diferença de cubos, para simplificar uma fração envolvendo radicais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!